Emocionante e inesquecível, o casamento de Fabinho Beretta Rossi com Daniela Danadá e Rugeiro reuniu familiares e amigos no espaço Leblanc para uma festa animada e elegante. Luxo e sofisticação não faltaram à festa, preparada nos mínimos detalhes pelo casal. E quem traz os detalhes da união é Mili Anjos. Wagner e o Leblanc, nessa noite, está ainda mais bonito. O Arthur de Gobin conseguiu fazer uma decoração deslumbrante. A Cláudia Porteiro, então, nem se fala, né? O buffet está impecável, os doces também que a Bianca preparou, incríveis. Tudo isso numa noite chegada de muita festa, muita alegria e o que é mais gostoso, né? O casal dos noivos estão transbordando amor, felicidade. Assim como todos os familiares, dá uma festa de arrasar. Olha só! O pedido dos noivos para ter um coquetel, né? E seguindo de uma ilha gourmet que foi elaborada pela Cláudia e Bianca, né? Muito farta, com pupunha desfiada, presunto parma fatiado, um ceviche de salmão maravilhoso, né? E daí que acompanha alguns antepassos, queijos, um roquefort, sabe? E daí prossegue-se de um jantar, que daí vem com uma massa, um filé e uns acompanhamentos. Como que foi a preparação para deixar esse salão da Cláudia Ponteiro, que já é maravilhoso, ainda mais bonito? Bom, trabalho que já vem há tempo. Eu me reuni várias vezes com a Dani e com o Fábio, que aliás quero mandar um abraço para ele, de ter dado essa oportunidade para a gente estar aqui mais uma vez, né? E aí a gente estudou muito o estilo deles, que maneiras eles queriam, tudo e tal, para poder ter essa roupagem com a cara dos noivos, né? Então, foi tudo isso. E ficou muito bonito por sinal, né? Agora, fala pra mim, vai ter alguma surpresa para os convidados daqui a pouco? Ah, eu acho que assim, a noite promete, você tá entendendo? Muita animação, tá? Um buffet maravilhoso da Cláudia, que já está sendo servido. Então, tem muita coisa bacana para rolar. Satisfação é imensa, né? A emoção, assim, é uma coisa que realmente eu nunca senti. Por mais emoções que esse menino já me deu nas pistas de corrida, nos acidentes, Mas, assim, uma coisa, um casamento é indescritível. A gente acaba ganhando, agregando uma nora, uma família. Tem o Lui, que é o filho da Daniela, menino espetacular. Hoje é só felicidade. A gente se emociona com os filhos, que eu tenho três filhos, dois rapazes e a Daniela. A filha, não sei porquê explicar, não sei explicar, sempre é mais emocionante com a filha. Não sei explicar porquê, mas é muito emocionante. Eu fiquei muito emocionada. Preparei-me para isso, para esse momento. Assim como para o evento existe uma preparação de quase um ano, A gente vem preparando a cabeça e o coração também para esse momento. Então, eu diria que eu estou preparada. Eu fiquei muito emocionada e feliz também, Por saber que ele está dando um passo importante na vida dele, né? Começando uma nova vida, uma nova fase. É muito bacana. Eu estou muito contente. Quero falar que eu amo muito os dois. Um beijo. Dani e Fabinho, amo vocês. É um momento importante. A gente já está junto há muito tempo, a família nos conhece faz tempo. Então, a gente só foi a cereja do bolo de uma relação que já vem há muito tempo dando certo. E agora a pergunta que não pode faltar. Quando você olhou essa mulher deslumbrante entrando na igreja, como foi seu coração? A emoção é grande. Inclusive, a hora que o Luiz pegou ela, que é o filho dela, a gente ficou mais emocionado ainda, Porque ele estava bem emocionado e passou essa emoção para a gente. E aí 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 Obrigado.